Música Estamos com mais uma aula oferecida pelo grupo Drissol Artes. Eu sou Glória Dias, do ateliê Glória Arteira. Vou estar mostrando para vocês aqui os modeladores que vamos usar na nossa aula aqui. Vamos usar tanto os modeladores em resina como o modelador temorplástico. Resina, modelador de números, modelador microfofura, mas vamos usar somente essas partes aqui dele, a cabeça não. Vamos usar modelador de resina, cabecinha, parte de trás. Vamos usar essa aqui, o menor. E o modelador termoplástico, que vem em coração, que vem em três tamanhos, vamos estar usando o menor. Mais a cola de contato de sol. Vou mostrar para vocês agora a nossa peça. Tirar aqui a nossa peça. Um tubete decorado, onde nós vamos chamar essa lembrancinha do bosque. Ou floresta, como quiser. Vamos estar decorando. E aqui eu fiz uma preguicinha, mas você pode fazer o bichinho do bosque que você desejar. Eu tenho aqui também para mostrar para vocês uma segunda opção que eu fiz usando termoplástico. E esse aqui. Uma caneta. Decorada também, uma caneta. Aqui eu pintei o EVA atualhado de caramelo, que eu queria, nesse tom assim. Olha que gracinha. E usei esses daqui. Junto com a cabeça. Mas essa é uma segunda opção, certo? Para a sua festa lá, para ter sucesso. Já deixei a cola fazendo o contato dela. Só encaixar aqui. Olha que modelagem perfeita. Bonita. E aí, agora eu venho, dou o contato. Fechando, selando. Bem. A outra parte também, no coraçãozinho. Aqui também, já está com cola. É muito rápida a nossa cola. Muito rápida mesmo, para fazer o contato. Eu gosto, como eu mostro lá naquele meu vídeo, de usar essa ponta aqui, do palito de manicure. Eu gosto de fazer assim. Para poder fechar bem. Olha o arzinho todo preso. Aqui também venho contornando todo. Bem, bem presinho. Vamos separar de novo aqui, os nossos modeladores. Tirar o excesso e depois a gente corta. Bom, para fazer esse detalhezinho aqui, ó. Na carinha dela. Modelei aqui também. Aqueci. Como a gente sempre faz. E depois, ó. Vem. Recorto. Aí, vou, acerto o máximo que eu quero. Tiro mais um pouquinho. E coloco. A carinha dela aqui, ó. Para pintar. E para decorar. O que que eu fiz? Peguei um furadorzinho de coração. Para fazer o nariz. E para fazer aquele detalhezinho. De novo. Aqui. Aqui. Venho. Venho. Tiro essas rebarbinhas aqui. Cortei assim no meio. Ó. Ficou bem. Minúsculo. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó. Para colocar. E aqui do coração também, eu cortei o preto, quer dizer. E depois, botei para bolear um pouquinho. Tirei uma ponta. Ó. Tá vendo como é que fica bem menor? Isso aqui. Isso aqui. Ó. Aqui no meio. E posiciono aqui também. E posiciono aqui também. O pinguinho de cola. O pinguinho de cola aqui também. Porque assim. Porque assim. Vamos dizer assim. Um pouco. É. Enviesado, né? Ó. Eu usei essas pérolazinhas. Mini pérola. A metade da pérola. Mas tem na Drissol um adesivo que ele é como uma mini pérola. Como a metade de uma pérola. Eu ainda não tenho. Por isso que eu usei. Mas aconselho vocês a comprar porque é lindo demais. Muito bonito. Dá um brilho muito bonito na nossa peça. Ó. Aí peguei e vim. Pinguinho de cola aqui. Outro pinguinho de cola aqui. Ó. Ó. A carinha dela. Venho com a caneta permanente 1.0. Fina. Em pé. E aqui. A sobrancelha. Para a franjinha aqui, ó. O que que eu fiz? Um pedacinho de EVA. Aqueci. Vou lá. Aqueço no ferro. Venho. Posiciono. Modelo. Modelou. Desinformei. Corto. E fiz, ó. Aleatoriamente, tá, pessoal? Ó. Uns cortes, ó. Tô fazendo. Bem aleatório. Vou ver se vocês conseguem ver assim, ó. Ó. Não tem um padrão aqui. Eu fiz. E depois, ó. Ó. A carinha fica menor ali. Coloquei, posicionei. Tiro o excesso, se tiver. Que é somente uma franjinha pequenininha mesmo. Ó. E cola. Fiz assim. Nessa maior. Mesmo jeito. Ó. E no tubete. Também. Assim. Tudo já. modeladinho que usamos os nossos modeladores de carinha, parte de trás, termoplástico coração, modelador números e o modelador microfofura. Vamos pegar um tubete e vamos começar a nossa decoração. Vou usar uns apliques cola instantânea começar aqui por baixo passo cola instantânea aqui um pinguinho só para decorar aqui esses apliques eu tenho então eu disponho da maneira que eu quero só para representar a floresta coloco a vela aqui coloco aqui meu número modelado um pouco de cola instantânea posiciono aqui ó pego a minha preguicinha mas antes disso deixa eu decorar o roxinho dela aqui ó usando corante vou usar também um blushzinho para dar uma cor aqui e aqui nela que ela fica bem ó aí uso também tiro o excesso aqui um pouco do corante só para realçar mais e esse que eu estou usando é coral blush pegar o corpinho mas primeiro eu vou colar aqui uma das patinhas o corpo é assim que eu vou colocar não assim para que ele fique ó desse jeito para ela ficar agarradinha vamos posicionar aqui entre o tubete e aqui ó e venho assim de ladinho mas que não atrapalha ó o tubete abre e fecha certo? não atrapalha vou botar mais para cá que ela tem que ficar mais agarradinha ficou muito longe aqui tem que ficar assim a cabeça vai ficar assim de ladinho um pouco aqui um pouco aqui um pouco aqui aqui fica assim de ladinho ó aqui atrás aqui atrás aqui somente aqui assim só para poder prender né ó aqui e aqui o corpinho agora o bracinho também aqui e aqui ela agarrando pinguinho e cola aqui também agarrou aqui agora nós vamos pegar esse cordão encerado pedacinho só vamos colocar aqui na mãozinha dela no caso aqui nosso menininho assim vamos deixar aqui um pedaço e nós vamos usar um pingo de cola quente até botei até botei muito ó na parte aqui de trás depois vamos botar aqui um aplique certo para esconder detalhe ou então vamos fazer assim ó peraí isso vamos enrolar aqui segura mais mais um pouco os tubetes enfeitados pronto um pouquinho agora foi isso vamos colar aqui assim ó vamos decorar aqui podemos colocar cola quente e reforça está pronto nosso tubete todo decoradinho ó não atrapalha nada nosso tubete lembrancinha do bosque é ó não atrapalha